E estas chamam-se... valiosas. Mas volto em sagrado, porque isso não me satisfaz. Acredito que o horizonte está mais longe do que eu consigo ver. Eu sei que não sei a direção onde quero chegar. Eu subi do branco. Valiosas, deixo o sonho no ar. Às vezes, acolhido com tudo que é possível associar. Acredito que o horizonte está mais longe do que eu consigo ver. Música 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 Você lembra-me da viajante e lá Às vezes, me lembro Que como era o dia, já entende E nem sequer, basta sequer E tudo o que eu queria alcançar Eu acredito que os anos estão mais longe do que eu posso ver E quero saber O rumo que me quer, quero tomar O rumo que me acompanha A mirada já sou eu O rumo que me acompanha Let your sonho voar Let your sonho voar Let your sonho voar Let your sonho voar Aplausos